Olha, líderes internacionais condenaram os ataques do Irã contra Israel. A escalada do conflito no Oriente Médio tem sido motivo de preocupação de governos ao redor do mundo e de organizações internacionais, como a ONU. A nossa repórter, Mariana Janjá, está de volta com detalhes ao vivo de Nova Iorque. Mariana? Oi, Leandro. Pois é, preocupação enorme da comunidade internacional, porque a gente vê sinais cada vez piores da situação ficando cada vez mais grave, a possibilidade do envolvimento de cada vez mais agentes nesse conflito. Então, a gente separou aqui algumas reações de autoridades internacionais. A primeira delas, o secretário-geral da ONU, António Guterres, que criticou a ampliação do conflito no Oriente Médio com escalada após escalada e disse que isso precisa parar. Precisamos absolutamente de um cessar-fogo, foi o que disse António Guterres, então o secretário-geral da ONU. Também o premier do Reino Unido, Keir Starmer, publicou uma nota dizendo condenar completamente as ações do Irã e também apelando por uma desescalada na região. Também falou sobre isso hoje a ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock. Ela condenou sob os termos mais fortes possíveis as ações do Irã e disse o seguinte Nós alertamos o Irã de forma urgente sobre essa escalada perigosa. O Irã deve parar o ataque imediatamente. Está levando a região ainda mais para a beira do abismo. E para terminar, o primeiro-ministro da França, Michel Barnier, também falou sobre a preocupação com esses ataques. Diz que a situação está piorando muito e é uma situação gravíssima. Leandro.